Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião E galerinha, ontem nós tivemos a apresentação da temporada 8 do Smite Que até agora eu estou impactado Eu botava muita esperança que a temporada 8 do Smite seria incrível E ela é muito mais do que incrível, ela é simplesmente maravilhosa E ela vai reformular o Smite quase que por completo E nesse vídeo aqui a gente vai passar pelo Roadmap Que são os planos que a Hi-Rez tem pra temporada 8 do Smite Então não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e bora lá Olha, quando eu digo que vai reformular o Smite quase todo, não é brincadeira não, tá? O Smite vai ter muita mudança, mudança legal E eu vou fazer vários vídeos sobre isso Mas nesse vídeo aqui a gente vai se concentrar nos planos pra temporada 8 O Roadmap do que eles vão fazer pro Smite Na 8.2, a nova deusa Tiamat vai chegar Na 8.4, o novo deus Gilgamesh Teremos um deus na 8.6, 8.8, 8.10 e 8.12 Totalizando 6 deuses nessa temporada Isso pode mudar? Pode mudar Mas por enquanto eles tem este cronograma de lançamento de deuses Legal Agora nós temos alguns planejamentos de rework nos personagens, tá? Eles estão em ordem de lançamento Então a gente vai ter um rework na Persephone Depois Basté e depois eu explico pra vocês o que vai rolar aqui, tá bom? Persephone Essa deusa vai receber mudanças na sua funcionalidade Em várias habilidades de todo o seu kit Com o foco principal sendo diminuir a frustração dos seus inimigos E reduzir a sua performance nos jogos profissionais e casuais Não acho que a Persephone seja um personagem tão forte assim O problema é a sua ultimate Que é uma ultimate tão, tão, tão forte Ela realmente é uma ultimate quebrada E eu acho que eles poderiam dar a ela uma dinâmica um pouquinho melhor Porque é um personagem difícil de se jogar Porém quem domina ela consegue incomodar muito com a ultimate Já a Basté Nós perdemos uma chance na atualização anterior da Basté Atualmente a Basté tem ótimas taxas de vitória na conquista Mas os jogadores não estão satisfeitos com ela Eu Você Dois filhos e um cachorro Todo mundo, né? Nós daremos a ela uma nova passiva e uma nova ultimate Que terá muito mais cara de ultimate de verdade Engraçado que semana passada Eu tava em live stream justamente falando disso Quando eles fizeram um rework atual na Basté eu também falei disso Ela não tem uma passiva interessante Não é uma passiva boa Não funciona neste personagem E ela também não tem um ultimate legal E aí a gente pensa, né? A Freya foi a mesma coisa Será que o Loki vai ser da mesma forma? Será que eles vão voltar o Loki? Ou vão mudar o kit do Loki novamente? Eu acredito que sim, tá? Mas por enquanto a gente tem a Basté Sendo um personagem que vai ter o rework ali Ao menos dois outros deuses Na temporada 8 mais deuses serão reformulados Mudando inteiramente ao menos uma habilidade Ou com pesados ajustes do seu kit Eu acho que Hades vai sofrer aí, tá? Ainda não podemos dizer de quem se trata Mas fique de olho pra saber Nossos designers já começaram a trabalhar em cima deles Estamos ansiosos para testá-los Eu acho que o Hades deve receber um rework ali Em uma das habilidades pelo menos Pra condizer com o mago que ele é Pra poder dar uma habilidade de dano à distância Outro personagem que eu acho que poderia ter um rework ali No seu kit de habilidade Pra poder tornar o personagem um pouquinho mais funcional É o Silvana, habilidade número 3 De uma habilidade muito difícil Eu acho que ele poderia ter ali alguns ajustes Mas não sei se vão ser esses personagens de fato Reformulações planejadas de itens, tá? Em data de ordem de lançamento Malha da renovação, Pedra do Fal Esses dois serão a prioridade máxima atualmente, tá bom? Já que eles são meio impopulares Estamos planejando torná-los mais interessantes para deuses tanque Vamos aguardar Efeito de partícula de item Alguns itens criam partículas bem grandes ao serem usados Isso pode dar uma poluição ali, tá? E achamos que isso está prejudicando a visibilidade do jogo Inclusive deuses como Cthulhu também Poluem a sua tela, tá? Então faremos uma limpeza nessas partículas Para ter certeza de que apenas a informação essencial apareça E por isso muitos dos efeitos vão desaparecer Nós já fizemos isso antes E pareceu uma grande melhoria Então é hora de fazer de novo O que eles podem adicionar são efeitos de áudio Quando você ativa um item O item tem um efeito ativado ali Você pode ter um efeito de áudio Isso pode atrapalhar um pouco? Pode, mas não tanto quanto o visual Então isso pode ser legal, tá? Para o jogo ficar de dica aí Outros itens É provável que outros itens sofram reformulação na temporada 8 E devem Ou depois dela Mas no momento isso tudo é tudo que podemos dizer Gostei da atitude da Rarez Tem que modificar os itens sim E principalmente ficou ligada na questão da poluição visual Que o jogo está causando E eu acho que deveria também olhar para os deuses Tem deuses que estão poluindo muito a tela Algumas skins também Mas isso é um ponto muito positivo Remodelamento de deuses em ordem de lançamento Remodel não é rework, tá? Só vai mudar Ou o visual Inclusive o Sobek Já temos imagens Vou deixar para vocês aí na tela, tá? Um monte de deuses merecem remodelamento Então a gente precisa olhar atentamente aos dados E ao feedback da comunidade Para decidir quem será o próximo deus Mas para nós Sobek com certeza é o primeiro O remodelamento Sobek Já está em processo de modelagem 3D Inclusive tem imagens para vocês aí E será lançado no começo da temporada 8 Ao menos mais um deus Nós já temos um deus encaminhado para remodelação E com sorte acharemos tempo para retrabalhar outros Todos os antigos, pode remodelar Aparências para deuses que não recebem aparências tão frequentemente Já começamos a desenhar algumas artes Então com certeza vai rolar Séberos, Barão Samédico, Zembo, Serker, Alan, Shen, Kali, Vamana, Zonkui e Tote Terão skins Planejamos mais ainda Não começamos E provável que roda Cronos e Silvano Legal também Eventos e modos por vir Mapas e modos de jogo Conquista Como já mencionamos Temos planos para ter mais 3 atualizações na Conquista Durante a Season 8 Vou mostrar a Conquista para vocês também Vai ter vídeo da Conquista Nova jogando e explicando E vai ter tudo Ao menos mais um mapa Nós também temos planos para atualizações na arte de design de um mapa De outros mapas do Smite Que pretendemos lançar na temporada 8 Eles tinham falado que a arena ia ter uma reformulação Vai ter uma junção do cerco com a colisão É basicamente isso Eventos de crossover Ainda não podemos revelar nenhum detalhe Mas parece que essa periodicidade de 2 por ano Agradou bastante tanto os desenvolvedores quanto os jogadores Eles estão falando dos crossovers Da Tataruga Ninja Do Avatar Então eles pretendem continuar com os crossovers Legal também E para finalizar Se vocês não deixaram o like Já deixa o like aí E vamos ver aqui a última nota Melhorias no jogo como um todo Sistema e interface Os clãs vão voltar em duas fases Na fase 1 lançamento Da reformulação inicial Limitada apenas as funções essenciais No começo da temporada 8 Então Esbrofa e volta Vambora Fase 2 Novos sistemas e novas recompensas No fim da temporada 8 E no começo da temporada 9 E aqui eles falam que os clãs tinham alguns problemas E tal Que davam problemas no jogo E que eles planejam ajustes na interface Novas funcionalidades Novos sistemas de recompensas Mas para o fim do ano Vai demorar o quanto for preciso Para lançar a fase 2 E isso é ótimo É importante deixar a gente informado E demore o tempo que for E deixa o jogo redondinho Tá tudo certo Atualizações da interface Não estão em ordem de lançamento Mas na ordem de prioridade atual Atualizações nas transmissões ao vivo do Esportes E na loja do espectador Legal A gente já falou sobre isso aí Em vídeos anteriores Experiência de compra Elementos de interface mais intuitivos e claros Ao realizar compras Legal Experiência dentro de partidas Mais clareza na compra de itens HUD e gameplay Para todas as plataformas Legal Interface de ranqueada Melhorando a clareza do MMR No ranking E no matchmake Legal também Temos melhorias Muitas outras melhorias Diversas na qualidade do jogo E funcionalidades Estão planejadas Esperamos continuar Entregando várias delas Junto com as grandes atualizações Tudo legal Galera, vocês notaram Que só teve notícia boa Vocês notaram que o patch Foi realmente legal Não foi legal Foi super legal Foi incrível Maravilhoso Eu não esperava nada Tão bom Quanto esse patch E tem muita informação ainda Tem um novo mapa Os novos deuses Novos itens Tem novos itens iniciais Incríveis Que eu vou fazer vídeo Claro e vou trazer aqui Para o canal Tá bom? Então essas são as informações De roadmap Tudo que a gente vai ter Ou pelo menos Grande parte daquilo Que a gente vai ter Na Season 8 E são muito positivas Será que o Smite Vai renascer A partir da Season 8 Deixe nos comentários A sua opinião A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Valeu E fui